Seguro Estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar Pelo vale Acharei Conforto Em teu Amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guardas Em teus braços É o meu descanso 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 Seguro Seguro Estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar Pelo vale E se eu passar pelo vale Me guardas Me guardas Em teus braços É o meu descanso 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 Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Eu recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos E se eu passar pelo fale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guardas Em Teus braços é o meu descanso 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 Jesus Em Teus Amém.